Quatro deputados eleitos são vereadores de Belo Horizonte que deixarão a Câmara Municipal e suas cadeiras para os suplentes no ano que vem. No lugar do vereador Irã Barbosa, eleito deputado estadual pelo PRB, entra Reinaldo Preto de Sacolão do PMDB. Três outros vereadores se elegeram deputados federais. Edson Moreira do PTN deixa a vaga para o suplente Lúcio Bocão do PTN. Marcelo Alvaro Antônio do PRB será substituído por Márcio Almeida do PRP. E Marcelo Aro do PHS sai e entra Heleno também do PHS.